Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia tailandês de 2020, chamado My Sex Doll Bodyguard. Alerta de spoilers a seguir. Uma noite, It vagueia curiosamente pela casa, tentando descobrir de onde vem um barulho estranho. Por fim, ele abre uma porta, onde vê um homem mascarado. A figura assustadora se aproxima do garoto e lhe lança um olhar ameaçador. Por fim, It acorda do sonho assustador e recorrente, quando tem um forte ataque de gases. Seu pai, o Sr. Noai, um astro de filmes adultos, entra no quarto e diz a ele para fazer menos barulho. Momentos depois, o Sr. Noai retorna à filmagem, que It pode ouvir claramente do quarto ao lado. De repente, o homem mais velho morre de um ataque cardíaco no meio da filmagem e a sua amiga Lisa o conforto. Em uma manhã, It encontra uma grande caixa no portão da frente da sua casa, vinda do laboratório Jean-Claude. Depois de carregá-la para dentro, ela vibra repentinamente e It se pergunta o que poderia ser. Então ele abre o pacote e cuidadosamente vasculha a proteção da embalagem, expondo o peito de uma mulher. Ele toca o item, mas a mão de uma pessoa agarra o seu pulso. O adolescente assustado se afasta e uma mulher linda sai da caixa. Ela se apresenta como Ana e diz que fará o que ele quiser. Envergonhado, It tem um ataque de gases, um reflexo que acontece sempre que ele está animado, se é que vocês me entendem. Ele sai correndo da casa e encontra o amigo do seu pai, o tio Jean, um cientista. O homem pergunta freneticamente ao adolescente se ele abriu o pacote e se tocou a robô. Antes que ele possa responder, Ana o alcança e começa a tocar o seu corpo de forma sugestiva. O cientista o instrui a exclamar a palavra código para desativar temporariamente a robô. Minutos depois, Jean explica que Ana é um protótipo de boneca que funciona como um programa de inteligência artificial desenvolvido por ele e pelo pai de It. Ele diz que a robô foi enviada para a casa dele para ser testada pela estrela de filmes adultos, pois eles planejavam apresentá-la aos investidores. Mas agora que o Sr. Noai faleceu e a Ya foi emparelhada com ele, o cientista não pode mais pegá-la de volta. Confuso, It pergunta o que ele deve fazer e Jean diz que ele deve dormir com a boneca para provar aos investidores que ela funciona. Quando It se recusa, o homem revela que se ele não dormir, eles terão que pagar 50 milhões aos investidores. Jean garante que ele só precisa dormir com Ana uma vez e todos os seus problemas estarão resolvidos. No entanto, o adolescente se lembra de um momento no banheiro da escola, quando uma aluna o tocou. Infelizmente, o reflexo de gases de It afastou a garota e dois colegas de classe tiraram o sarro dele pela sua incapacidade de estar à altura da reputação do seu pai. Por fim, o cientista lhe entrega o manual do produto e o lembra de mudar o idioma para tailandês. Quando o homem sai, ele verifica o seu tablet do ponto de vista de Ana e vê It lendo o manual. Minutos depois, It passa a mão em Ana para acessar as suas configurações e consegue mudar o idioma para tailandês. Agora que eles podem se comunicar, o adolescente pergunta quanta bateria ela ainda tem, então Ana mostra a leitura de 94% na parte interna da coxa. Quando ele pergunta se ela pode gastar a sua energia fazendo alguma atividade, a robô confirma. Então ele ordena que ela faça vários exercícios diferentes, como quicar em uma bola, fazer aeróbico e andar de roller. De repente, ela diz que está com 5% de bateria antes de desligar. It então se aproxima da boneca e observa que ela está super aquecida. Em seguida, ele a cobre com um cobertor e se veste para ir à escola. Depois que ele sai, já entra solteiramente na casa para instalar uma bateria de maior duração em Ana. Minutos depois, ele programa a boneca para ir encontrar o garoto na universidade. Então, Ana corre em direção à escola e todas as pessoas por quem ela passa ficam admiradas com a sua beleza. Na sala de aula, os amigos de It, Penguin, Poppy e Lisa discutem sobre seu projeto de filme. De repente, Ana entra na sala, forçando o aluno envergonhado a apresentá-la como uma parente. Penguin e Poppy, instantaneamente encantados, perguntam se ela é atriz ou modelo, enquanto Lisa, irritada, pergunta por que ele nunca menciona o Ana. Depois da aula, a amiga repreende Poppy por olhar desrespeitosamente para Ana. Segundos depois, Ratana e o restante do clube de conservação dos valores tailandeses repreendem Ana por usar um uniforme muito revelador. Quando Ana e It saem, o adolescente diz que precisa ir para casa, então a robô diz para ele subir em suas costas e ela o carrega até lá. Na casa, It agradece a boneca e pergunta como ela recarregou a bateria. Ana então diz que Jean trocou a bateria por uma que não superaquece ou desliga com facilidade. Quando ele pergunta onde a bateria está armazenada, ela começa a desabotoar a blusa, mas o garoto diz a ela para parar. Nesse momento, Lisa chega e diz que estava certa ao pensar que eles não são parentes. De repente, a robô abre as pernas para mostrar a eles onde está localizada a bateria, chocando It e Lisa. Minutos depois, o garoto explica a situação para a amiga, que sugere que ele deveria pedir para Poppy ou Penguin dormirem com a robô. No entanto, ele diz que Ana tem um sistema de proteção de segurança instalado, o que significa que ela atacará qualquer pessoa que não seja o seu dono. Sática, Lisa tenta tocar a boneca, mas acaba sendo eletrocutada. Naquela noite, Ana tenta dormir com It e calcula que há 75% de chance de isso acontecer. No entanto, quando ela se enfia debaixo das cobertas, isso perturba o estômago dele e ele se lembra de seu sonho recorrente com um homem mascarado. Antes que as coisas piorem, a robô tem um bug e congela, permitindo que It se afaste dela. No dia seguinte, o cientista percebe que precisará de ajuda para incentivar It a ganhar confiança com as mulheres. Então, ele chama Sang Do, uma estrela de filmes adultos aposentada, para ensinar o filho do seu amigo as suas habilidades amorosas e a mulher aceita o desafio. Mais tarde naquele dia, Sang Do vai até a casa de It e todos os homens que ela encontra ficam sem palavras quando ela passa. Enquanto isso, Ana anuncia que o seu sistema foi atualizado. Então, ela pergunta se a condição em que ele tem gases sempre que está excitado ainda acontece e ele confirma. Então, Sang Do incentiva a não ter medo de estar com uma mulher antes de pegar a mão dele e colocá-las no peito dela. De repente, Ana aparece de trás do sofá e dá um golpe no pescoço da mulher. Minutos depois, a mulher diz a It para ligar para ela sempre que precisar, tomando cuidado para não tocá-la porque a robô é ciumenta. Ao sair, ela liga para o cientista para informá-lo que falhou em seu objetivo. Em seguida, Lisa chega com o rosto todo maquiado usando um uniforme mais revelador. Na escola, a Tana chama Lisa e Ana e exige que elas troquem de roupa para o desespero de Poppy e Penguin. Na aula de cinema, o professor informa que a presidente do clube o procurou para pedir ao grupo que fizesse um filme sobre os perigos das atividades íntimas antes do casamento. A Tana diz que supervisionará o grupo para garantir que eles não estraguem tudo. E mais tarde, o grupo vai para a casa de It porque ele já tem o equipamento do estúdio do seu falecido pai. E ele implora a Lisa que não conte a eles a verdade sobre Ana. Do lado de fora do portão, eles veem Psykdo que Penguin reconhece imediatamente e se apresenta. No estúdio, os amigos de It estão maravilhados com os brinquedos e adereços espalhados pelo espaço. Logo, o grupo discute a história básica do filme e a mulher diz que não entende porque eles não podem se envolver em atividades íntimas antes do casamento. Ela acha que é melhor defender o ato seguro e responsável. De repente, It diz que eles deveriam encerrar a reunião pois ninguém está levando o projeto a sério. Naquela noite, a robô incita o adolescente a dormir com ela, mas ele ignora os avanços e se concentra nos trabalhos escolares. Quando ela pergunta o que está incomodando, ele compartilha suas preocupações com a dívida de 50 milhões pela qual ele culpa o pai. Ele diz que as pessoas acham que ter um mais famoso astro de filmes adultos como pai é legal, quando na verdade é o contrário. Ana pergunta que tipo de pai o senhor Noai era e It diz que ele era um ótimo pai, mas às vezes sentia que o homem estava apenas compensando todas as coisas ruins que havia feito. No entanto, ele diz que apesar dos defeitos do pai, ele sempre o amou. A robô comenta que tem dificuldade para entender o amor, então o garoto explica que uma pessoa ama alguém de verdade quando aprende a aceitar as suas qualidades e defeitos. Em seguida, ela processa a emoção e a salva em seu sistema. Ele pergunta se ele é capaz de desenvolver sentimentos e ela tem esperança de conseguir isso no futuro. No dia seguinte, Lisa espalha secretamente lubrificante no chão antes de chamar a robô. No entanto, Ratana vem correndo em sua direção e ela escorrega na substância. Infelizmente, a boneca congela quando a queda danifica sua cabeça e o preocupado It rapidamente verifica se ela está bem. Naquela noite, ele chama Jean para pedir ajuda e o cientista o aconselha a reiniciar o robô. Minutos depois, Ana volta a funcionar e diz que está bem. Ela pergunta se Lisa fez isso porque a odeia, mas o adolescente acha que a amiga não queria machucar Ana porque é uma pessoa gentil. Em seguida, a boneca pergunta se ele ama Lisa e It diz que a ama como amiga e é grato por ela ter estado ao seu lado nos momentos difíceis. Ele se lembra da sua amiga o consolando depois que os colegas o intimidaram no banheiro. Então, Ana afirma que se sente feliz de estar com ele apesar do seu humor diferente e pergunta se o que ela sente é amor. Ela também pergunta o que ele sente por ela e em vez de responder as perguntas o perturbado It simplesmente se levanta para ir embora mas ela pede que ele fique ao seu lado enquanto carrega a bateria e os dois se abraçam na cama. Na manhã seguinte ele fica chocado ao encontrar a robô no chuveiro usando um biquíni. Ela explica que toma banho duas vezes por dia porque a higiene é importante. Animado, o garoto se lembra do seu sonho assustador e sai correndo. No banheiro feminino Lisa pede desculpas a Ana e a boneca diz que não está brava. Quando a humana pergunta por que ela não está com raiva a robô reproduz a conversa que teve com It na noite passada na qual ele diz que Lisa era uma pessoa gentil. Lisa diz que It sempre a protegeu e que a razão pela qual ela é forte é porque ele sempre diz a ela pra ser. De repente a robô processa o conceito de amizade em seu sistema mas a humana a corrige e diz que ama It. Antes de ir embora Lisa reitera que ela e Ana são inimigas porque disputam a mesma pessoa. Naquela noite a boneca usa uma roupa preta com tiras de couro e tenta seduzir o garoto novamente. Quando ela percebe que ele está muito ocupado com os trabalhos escolares ela começa a limpar o quarto dele se certificando que ele a veja se curvando. Depois ela calcula que a probabilidade dele fazer amor é 85% então ela acha que eles deveriam tentar. No entanto a abordagem agressiva faz com que ele se assuste e o adolescente envergonhado sai do quarto. No dia seguinte Poppy leva álcool para a reunião do grupo. Lisa sabe que ele planeja embebedar Ana e o incentiva em ir em frente. Muitos drinks depois Sang Do sai por um momento e os outros dizem a Penguin para se certificarem de que ela está bem. Segundos depois Lisa diz a It que não está se sentindo bem e quer se deitar na cama dele. Então o garoto a segue. Quando a robô se levanta para se juntar a eles Poppy a impede e diz para ela ficar. Ele explica que Lisa e It sempre flertam quando estão bebendo demais e diz à boneca que eles poderiam ficar e se divertir. No quarto a amiga começa a desabotuar a sua blusa. Ele pede para ela parar e diz que são apenas amigos mas ela continua aproximando seu rosto do dele. No estúdio Poppy diz a Ana que It gosta de mulheres que bebem então a robô pega a garrafa e começa. O líquido faz com que ela tenha um mau funcionamento e congele então o garoto aproveita a oportunidade para dormir com ela. Em seu laboratório Jean é alertado de que outra pessoa está tocando a robô então ele liga para It. No quarto Lisa tenta beijar o adolescente mas ele se esquiva. Quando ela tenta desabotuar a sua calça ele a empurra e atende o telefone. O cientista diz a ele para encontrar Ana imediatamente pois se alguém dormir com ela seu sistema de proteção de segurança pode acabar matando a pessoa. Felizmente o adolescente chega a tempo de salvar o amigo e repreende Poppy. O amigo argumenta que o fato dele querer dormir com uma mulher bonita é normal e a recusa de It em fazer isso é muito estranha. Então o adolescente revela que Ana é um robô e Poppy diz que a levará se o adolescente não a quiser. Furioso ele pergunta ao amigo se ele tem 50 milhões pois ficaria feliz em lhe dar a robô para se libertar. Percebendo que Ana ouviu as suas palavras It tenta se desculpar mas a boneca chora de verdade e lhe dá um tapa. Em seguida ela sai correndo da sala e do lado de fora Ana chora e deseja não ser capaz de sentir emoções tristes. Em seguida ela corre para a rua onde um carro a atropela. Mais tarde o cientista lhe informa que a placa-mãe da robô foi gravemente danificada e que ele terá que levá-la de volta ao laboratório. Ele acrescenta que consertar os danos provavelmente apagará a memória dela e ela não se lembrará mais dele. It pergunta se as mudanças são necessárias e o homem mais velho lhe diz para aceitar que tudo acabou. Mais tarde Lisa e Penguin incentivam o garoto a salvar Ana então eles se dirigem ao laboratório de Jean. No entanto como o cientista previu a robô voltou às configurações de fábrica e não se lembra de mais nada. O garoto pergunta se há alguma outra maneira de reter as suas memórias e o homem diz que eles poderiam conectar as suas ondas cerebrais. Apesar do aviso do cientista sobre o processo ser arriscado Yeti está determinado a prosseguir. Sob o efeito de um medicamento Yeti está dentro da sua mente onde vê Ana se afastando. Ele tenta segui-la mas é transportado para sua memória do incidente no banheiro mas em vez de se sentir envergonhado ele se defende dos valentões. Em seguida ele vai parar no estúdio de cinema onde uma cena caótica tenta distraí-lo da sua missão. Ao abrir a porta ao lado ele volta à sua infância e vê o homem mascarado. No entanto ele percebe que era o seu pai que estava sob a máscara assustadora. Finalmente Yeti encontra Ana inconsciente deitada em uma cama. Ele diz a robô que apesar de se conhecerem há pouco tempo ele é grato por ter ela em sua vida. Ele diz que embora nem sempre a tenha tratado bem ela sempre tenta o entendê-lo e implora que ela acorde para que ele possa se desculpar. Para sua surpresa o plano funciona a boneca acorda e lhe dá um abraço. Enquanto isso no mundo real Ana também um abraça. Dias depois Iti e a boneca ainda não conseguiram dormir juntos mas o adolescente não precisa mais se preocupar com a dívida de 50 milhões pois um produtor americano o procurou para comprar os direitos dos filmes do seu pai. Poppy e Ratana perceberam que gostavam um do outro desde o início e devido ao rígido voto de castidade de Ratana eles recorreram a incorporação de brinquedos por enquanto. Penguin também conseguiu conquistar Sendoh que o ajuda em seu negócio de lavanderia. Lisa continua a desconfiar da robô mas Iti acredita que ela realmente gosta de passar tempo com ele. Jean conclui que a sua invenção falhou tirando a pressão dos ombros do adolescente de ter que dormir com ela. No entanto ele e Ana passam todo o tempo juntos desfrutando genuinamente da companhia um do outro. Obrigada por assistir não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tchau